E temos finalmente o prequel de Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates, dessa vez estrelado por Timothy Chalamet. O filme estreou nos cinemas, é um filme divertido, é um musical, é animador, com várias referências, alguns probleminhas e a gente vai comentar tudo isso agora. Galera, eu tô muito feliz que eu vou trazer esse vídeo pra vocês e feliz principalmente porque eu gostei do filme no final das contas. Eu tava um pouco preocupado, quem me segue nas redes sociais, quem me segue no Instagram sabe, porque eu tinha falado lá sobre eu não estar muito confiante, que esse filme seria divertido, eu não sei nem se divertido esse filme ia ser. E no final das contas o filme é divertido, apesar de ser um musical, é um pouco longo. Como eu falei agora na abertura, nós temos várias referências aos filmes, nós temos aí um Oompa Loompa diferente do que a gente imaginava que o Oompa Loompa poderia ser, me surpreendeu muito. Temos os vilões que roubam muito a cena, principalmente o Slugwarf, e quem é fã era louco pra conhecer mais o Slugwarf, então tá aí, vamos conhecer o cara. Além de personagens originais criados pro filme completamente cativantes. E a história, né, afinal de contas a gente descobriu a origem do chocolateiro, ou será que a gente descobriu a origem da fábrica de chocolates? Porque tem coisa pra comentar aí, né, então bora de review. E já vamos começar com os dois pés na porta, falando a respeito da atuação de Timothee Chalamet, que eu não sei se vai dividir opiniões até o momento, né, de algumas coisinhas que eu li e que eu assisti. Ah, não tá dividindo opiniões não, né, a galera tá achando que realmente o ator não foi capaz de dar conta do personagem Willy Wonka. Porque o Willy Wonka, ele já existe pra muitas pessoas, né, claro que vai ter essa parcela de pessoas jovens, né, de jovens, adolescentes, que estão assistindo e que não tem conexão com o clássico, ou com o de 2005, com o do Johnny Depp, e que vai só assistir. Pra nós que conhecemos a história e sabemos aonde aquele Willy Wonka vai chegar, pra gente muitas as vezes fica um pouco desconexo a atuação do Timothee Chalamet. Porque o Willy Wonka, ele sempre se mostrou um gênio, mas não um mágico. E o filme, ele trouxe o aspecto fantasia, e eu tinha falado isso na análise do trailer que eu fiz, muito fortemente. Então o aspecto fantasia que ele grita. O meu grande lance com a atuação do Timothee Chalamet é porque ele não sabe direito se ele quer ser esquisito ou se ele quer ser um galãzinho, entende? Isso não é ruim, tá? Hollywood, gente, é... imagina, é cinema, é isso aí. Só que eu acho que ele patina. E aí, de repente, ele faz um Willy Wonka muito louco, muito... Oh, I have a idea. Oh my God. E de repente, ele faz um Willy Wonka assim... Yeah, oh my God. I don't know. E quem conhece o Junior Wilder, né, que é o Willy Wonka que ele vai se tornar, a gente sabe que a loucura, aquela meio que insanidade no olhar, ela tem que estar presente quase que o tempo todo. Porque a gente não consegue imaginar que aquele Willy Wonka fosse tão diferente na idade que ele tem aqui no Timothee, entende? E aí é que tá o problema de você contar a história de origem de um personagem que é tão emblemático. Porque fora isso, existe também em torno da figura do Willy Wonka essa bizarrice e principalmente algo sombrio, algo darkness em torno dele, né? A gente não sabe se ele é bom, se ele é mal, qual que é a dele. E aí aqui a gente lida com o jovem Willy Wonka, bondoso, que quer ajudar as pessoas, que quer ajudar a Noodle, né, que é aquela menininha. No final, ajuda, de fato, ela a encontrar os pais. Todo mundo tá com spoiler na capa, né? Então vocês sabem que... Tá, o vídeo é com spoiler, só pra não tomar na cabeça depois. Então a gente acaba... Eu, pelo menos, acabei tendo essa dificuldade de linkar este Willy Wonka que eu assisti com o da Fantástica Fábrica de Chocolates 71. Em alguns aspectos. Em outros, as coisas ficam muito claras. A história em si é uma história original, obviamente. E a gente vê um jovem Willy Wonka chegando na cidade que a sua mãe tanto falava, que era meio que o lugar onde os melhores chocolates eram feitos. E a sua ligação com a sua mãe era feita através do momento em que ela tinha chocolate o suficiente pra derreter e fazer uma barra pra ele. Então essa é a ligação dele com a mãe. Logo, o chocolate se tornou um objeto de desejo dele pra que ele pudesse ver a sua mãe novamente. Porque ela disse que sempre que ele fizesse um chocolate pra distribuir pras pessoas, ela estaria lá. Então ele vem buscar montar uma fábrica de chocolates por causa disso. Vou me segurar, eu não quero chorar. Obviamente que a gente tem que entender que depois ele descobriu a paixão por fazer chocolate, né? Porque senão, acaba perdendo a graça assistir a Fantástica Fábrica de Chocolates de 1971. Nessa cidade, ele acaba lidando com várias adversidades, dentre elas o Cartel do Chocolate, que temos em seu corpo o Proud Nose, Flyco Grubber e o Slugwarf. O Slugwarf, gente, ele é citado várias vezes no livro e ele é citado também no filme, tanto no novo quanto no antigo. Entender a origem desses personagens, pra mim, tava sendo também uma... Ai, meu Deus, vai ser muito legal isso. Acaba que todos eles já são muito mais velhos do que o Willy Wonka, o que me surpreendeu, entre aspas. Porque no filme clássico, o Willy Wonka fala que o velho Slugwarf se mataria por essa receita. Então a gente entende que ele vê o Slugwarf como o mais velho, né? Então tudo bem, aqui faz esse link. E de fato, o filme consegue ser divertido. Nós temos bons momentos musicais. O Timothy manda bem na hora de cantar. Na hora de dançar e tal, se entregar, eu não sei. Eu acho que a cena como um todo era muito bonita. Mas o Timothy não me chamava atenção. Ele próprio não roubava a cena pra mim. A cena como um todo era muito bonita. Os vilões são, obviamente, muito caricatos. Principalmente o Slugwarf. Ele é cheio de caras e bocas. Ele fala de um jeito, assim, meio doido, sabe? Gostei. Só que aí, de repente, acaba mandando pra gente a informação de que, realmente, esse filme, ele não foi completamente feito pra galera mais velha, né? Ele é feito pra cativar uma nova geração. Uma geração mais jovem. E, na real, pra mim, tem potencialidade de fazer isso. Ele tem potencial de se tornar um filme querido pelos jovens. Ester eggs, por toda parte, eu ainda comentei lá no Instagram. Então, se você não me segue, por favor, vá lá me seguir. Que eu vou conseguir trazer um vídeo elencando pra vocês todos os easter eggs, as coisinhas que eu encontrei, quando o filme estiver disponível nas plataformas digitais, né? Porque aí eu vejo até com mais calma e tal. No entanto, aqueles passinhos do Willy Wonka, que ele dá dois pra frente, três pra trás, na escada, descer na escada. O Timothy faz isso aqui. A bengala dele, que fica de pé sozinha, o Timothy faz isso aqui também. Ele deixa, em vários momentos, a bengala dele em pé sozinha. Nós temos um momento em que eles quase se afogam em um meio que rio de chocolates, né? Um tanque de chocolates, que faz alusão ao Augustus Gloop. Nós temos um momento numa loja, né? Quando o Willy Wonka finalmente estreia uma primeira loja, onde as pessoas começam a mudar de cor e o cabelo delas começa a crescer e tal. E a gente tem referência disso também. Sobre o cabelo crescer, nós temos referências na Fantástica Fábrica de Chocolates de 2005, sobre a mudança de cor nos dois filmes. Mas a maneira que acontece nesse filme aqui faz muito referência ao clássico. Nós temos o chiclete refeição, que é aquele que, quando a Veruca come, aí ela começa a se tornar uma amora. Então nós vemos um cara comer um chiclete e experimentar vinho, depois vinho tinto e estintindo os gostos das coisas, sabe? E no final fica muito louco. E temos ainda um personagem que não consegue parar de comer chocolate, ele come o tempo todo e ele vai ficando gordinho, 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 até que no final ele tá, tipo, enorme, fazendo alusão, obviamente, ao Augustus Gloop. Óbvio, assim, não tem como não linkar. Fora a dona arrogante da pensão, que também ela acaba fazendo alusão à Violet unida a Veruca Salt. Sabe, assim, uma coisa meio que a união das duas. Apesar dela ser meio pobre, né? Não sei, parece, né? A pensão dela é meio velhinha, meio caída ali. Mas, pra mim, acaba tendo uma referência aí também a esses personagens os quais o Willy Wonka vai lidar mais pra frente. Até porque, de fato, a Noodle, né? Que é a menininha que fica andando com ele o tempo todo. Ela é muito o Charlie. Completamente o Charlie. Enquanto toda essa galera má com quem ele lida faz muito alusão às outras crianças que ganham o convite dourado anos depois, sabe? Tem um momento no final que ele ainda cita uma frase clássica que ele fala bem assim como brilha uma boa ação. Antes dele cantar a música clássica Pure Imagination. Todo mundo conhece, né? Come with me And you'll be In a world Of pure imagination Pois é, ele canta essa música no final enquanto ele vê algumas coisas acontecendo e enquanto ele constrói a Fantástica Fábrica de Chocolates. Antes disso, ele fala como brilha uma boa ação que é a mesma frase que ele fala pro Charlie quando o Charlie tem a decência de devolver pra ele a balinha interminável a qual um cara disfarçado de Slugworth ofereceu muito dinheiro e fornecimento de chocolate e tudo e tals. Como brilha uma boa ação no mundo de hoje. Então existe aí também esse link que acaba sendo também um easter egg. O Oompa Loompa Na versão de 2005 a gente tem ali um momento em que a gente conhece, né? O Willy Wonka vendo pela primeira vez os Oompa Loompas que é muito divertida, né? Na antiga a gente fica meio assim é muito nebuloso como aconteceu o contato deles. Aqui ficou pra mim uma coisa meio... Eu adorei o Oompa Loompa não gostei da maneira como eles se conheceram. Eu acho que faz mais sentido a maneira de 2005. Esse filme tem cara de trilogia de trilogia será? Não sei. Mas o jeito que ele acaba parece que vai chamar um próximo filme pelo menos, sabe? Uma sequência. Então eu gostaria de ver como os outros Oompa Loompas resolveram vir trabalhar com o Willy Wonka porque a gente descobre aqui que os Oompa Loompas eles são bem egocêntricos, né? Eles são chiquérrimos eles são muito inteligentes então tipo por que motivos eles trabalhariam pra um chocolateiro, sabe? Longe lá da terra deles que é deles. Fiquei com essa dúvida. Mas adorei o Oompa Loompa do Rio Grant fiquei triste porque eu soube que ele achou um saco fazer o Oompa Loompa e tal. A gente acaba querendo que o ator goste, né? Daquilo que ele tá fazendo e parece que ele não gostou tanto não achou a experiência tão legal e aí a gente acabou pra mim mexendo um pouquinho com a imagem mas de forma geral ele rouba a cena quando ele tá ali com o Timothy até porque como eu falei pra vocês o Timothy ele não consegue segurar assim o tempo todo eu acho que ele patinou nas emoções principalmente físicas do Willy Wonka, sabe? Bom, um ponto negativo pra mim no filme é um momento em que existe uma correria com o roteiro parece que pra acabar logo o filme, sabe? eu não gosto quando eu tenho essa sensação que é bem já no meio fim assim já partindo pro terceiro ato que é quando de repente o Willy Wonka ele tem muita dificuldade de ganhar dinheiro e tal por causa do cartel de chocolate de repente eles começam a ganhar muito dinheiro eles alugam a principal loja na Galeria Gourmet eles abrem essa loja inauguram nossa senhora com um monte de coisa uma árvore gigante um rio meio de chocolate assim fake, né? parece marshmallow aloitaus assim muita coisa de repente completamente de repente assim do nada do neida e do nada essa loja se acaba porque enfim acontecem lá os percalços e o pessoal se revolta e simplesmente viram uns animais e toca o fogo na loja eu achei meio louco achei meio corrida essa parte pra que o Willy Wonka se desesperasse ficasse muito triste querer se ir embora aí quando ele tá indo embora ele tem uma ideia ele acha que ele não pode ir embora que ele tem que voltar porque ele se lembrou de uma coisa pra mim ficou meio não sei não sei dizer tudo embolado de uma vez só esse é o único momento do filme que eu fiquei meio ah tá ponto negativo aqui um outro ponto que me chamou atenção é no final quando a gente vê a fantástica fábrica de chocolates meio que sendo construída a que a gente conhece né? de 1971 inclusive a arquitetura é muito igual várias coisinhas apareceram ali mas a gente julga que como vai ser muitos anos à frente que vai acontecer aquele momento né? dos bilhetes dourados etc a gente pensa que aquilo tudo que tem ali vai mudar vai sair vai pra outro lugar e tal no entanto o lugar onde se constrói a fábrica eu fiquei meio sem entender direito porque lá no filme parece muito que é uma rua né? eles abrem os portões e a fábrica ali então eu fico pensando nossa construiu-se toda uma cidade em volta dessa fábrica né? sem dizer que é meio que num penhasco então do outro lado é o mar só que a gente não vê o mar na primeira versão da Tática Fábrica de Chocolates né? então tipo assim como assim tem um mar ali? não entendi direito então essa parte me deixou um pouco confuso vou querer analisá-la melhor né? quando sair aí quando ficar disponível pra gente poder ver de forma digital de uma maneira mais tranquila mas não não vou dizer que eu gostei muito não porque eu gostaria muito é que a gente é fã né? então tipo a gente acaba querendo eu gostaria muito que ele entrasse numa ruinha que me lembrasse a fábrica de chocolates e dissesse aqui eu quero construir a minha fábrica sabe? porque aí a gente ia falar meu Deus é isso mesmo cara a entradinha tal queria muito que acontecesse isso não foi o que aconteceu mas tá valendo né? não era pra ser e por fim a última pergunta que acho que é a mais importante nós conhecemos a origem do chocolateiro? gente na minha opinião tá? na minha humilde opinião eu acho que não porque quando a gente conhece o Willy Wonka aqui no filme ele já começa sendo um chocolateiro muito brilhante então ele abre uma maleta que eu comentei dela lá no meu review né? do trailer e ele fabrica um chocolate ali com gotas de lágrimas de não sei quem com pedaços de nuvens de trovão e tal e aí ele faz um chocolate dá pra noodle a noodle come e eu esperei que a gente fosse entender a origem daquela maleta por exemplo sabe? a origem da onde que vem a sua genialidade a gente entende que ele era mágico e tal mas de mágico pra mágico chocolateiro a gente não vê isso acontecendo então pra mim é muito mais sobre a origem da fábrica de chocolates em si sabe? de como ele resolveu fazer uma fábrica de chocolates do que a origem do próprio chocolateiro porque a origem do Willy Wonka mesmo a gente não entende em que momento ele teve o o estralho e falou cara eu quero fazer chocolates que façam as pessoas voarem e tal não teve esse momento aí isso pra mim me deixou meio caído sabe? porque não me deu essa resposta não me deu a resposta de que em que momento ele se tornou um chocolateiro ele já era ele já começa o filme vindo pra cidade querendo vender chocolate algo que no filme de 2005 acaba sendo um pouquinho explorado porque a gente percebe que o pai dele não deixa ele comer chocolate não deixa ele comer doce e essa pressão de não deixar o filho comer fez com que o filho ficasse obcecado por doce anotasse tudo e de repente se tornasse um chocolateiro que quisesse fazer algo mais com aquilo por conta da paixão desperta pelos doces de modo geral conclusão acho que o filme é sim muito divertido esses pontos que eu levantei são pontos de quem provavelmente é fã da versão antiga é fã da de 2005 conhece o Willi Wonka conhece esse personagem bizarro e sombrio e esquisito e que meio que vai fazer essa cobrança quando assistiu o Timothee Chalamet fazendo esse personagem sabe? então essa acaba sendo a minha visão mas tirando tudo isso por exemplo se eu não conhecesse se eu tivesse assistido pouco a Fantástica Fábrica de Chocolates eu teria gostado muito desse filme sem ressalvas sem as ressalvas que eu trouxe o que acaba dizendo pra mim que o filme é legal sim o filme é muito bom eu quero assistir de novo estou com vontade de assistir de novo e isso é um ótimo sinal agora eu quero saber de vocês se vocês já foram no cinema se vocês já assistiram se vocês esperaram o meu vídeo pra querer ir lá assistir eu dei alguns spoilers não dei muitos talvez eu grave um outro vídeo falando mais com spoilers com uma coisa mais realmente sobre a história vamos ver talvez mas aí comentem o que vocês estão achando o que vocês acharam do filme que eu quero saber muito espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um beijo e até o próximo vídeo o que vocês acharam